O que é o João Miguel? Como um mentiroso. E os seus abraços? E os beijos que a gente deu? Qualquer coisa que você diga eu vou negar. Entende uma coisa. Como marido eu preciso de um milionário. E não de um morto de fome. Como você, choferzinho. Estou ouvindo. Não, não, obrigado. Quero dizer que se a Stefania voltar com o senhor, é pelo seu dinheiro. Como é que é? A Stefania não te ama. Ela está gostando de mim. O que estava conversando com o chofer há um minuto? Eu? Nada. Como assim? Nada vi vocês discutindo. O Israel foi dizer ao João Miguel que eu estou apaixonada por ele. Como? Está apaixonada pelo chofer desta casa? Quem cala consciente? É verdade isso? Me responda, Stefania! Não vai me responder, seu idiota! Se é isso que você quer ouvir, tudo bem. É ele sim. É ele sim que me interessa. Eu gosto dele, eu gosto muito. Não se dá conta de que vai botar tudo a perder. Que está se expondo por aquilo que não vale a pena. Que não viveremos nunca mais com a tranquilidade que conseguimos ter até agora. Eu sei perfeitamente o que faço. E nada do que você diz vai acontecer. Porque eu não vou permitir, me entendeu? Planejei tudo perfeitamente para você agora arruinar tudo. Não está percebendo que está perdendo o terreno? Eu não perdi nem vou perder absolutamente nada. Eu sei perfeitamente como faço as coisas e você não tem por que se meter no que não te interessa. Me interessa. Claro que me interessa. E muito. Nós duas estamos metidas nessa farsa. E eu não vou permitir que você ponha tudo por água abaixo. E que a gente volte a ficar sem nada de tudo que conquistamos. É? Pois a que mais tem a perder é você. Porque você é só a tia da filha dos Velarde. Nada mais.